e aí gostou a experiência diferente né eu tava falando isso aqui né realmente é você achou que ela é mais mais forte de baixo de alta é linear zona né aqui é mais forte de baixa é de baixo é mais forte beleza vamos fazer o mesmo trajeto lá vai na frente eu vi lá é 110 mesmo é isso aí galera agora nós vamos aí ó 765 rs a moto é encorpadinha cara ela é pequenininha mas ela encorpadinha cadê o neutro aqui aí mas o banco é alto viu o banco aqui acho que é mais alto que o da minha ninja lá espelhinho tá mostrando o RPM ali em cima também aqui o ronco já é mais legal motorzinho 3 cilindros ela é bem espertinha e a posição aqui galera as pernas fica bem é bem fininho a perna fica bem próxima uma da outra aqui os dois joelhos o corpo dela é bem fininho aqui embaixo eu gostei que ela é compacta e aí mesmo eu e aí e aí Eu achei ela forte O Juan falou que Esperava que fosse mais forte Vamos ver Vamos ver Eu estou com medo da câmera Estar em uma posição muito alta Não está pegando direito Nossa, aqui tem freio Tem muito freio aqui Eu gostei do freio Painelzinho muito bonito Colorido Essa moto, galera Ela gira bem Original O corte dela é mais de 12 mil Deve ser 12 ou 13 12 e pouco O quick shifter Muito suave Igual da Tiger mesmo O ronquinho dela O original aqui Tem hora que lembra Um pouquinho de 4 cilindros Quando você tira a mão Assim ela começa A desacelerar Será que está de super corsa É para estar G fragments those Por sagra Um Luká E bem Gola Lá Gaja Quick Shifter é muito legal Ó a posição de pilotagem Da 7.65 galera Ela é bem pra frente Eu acho que é mais inclinada do que a minha Ninja Então é uma posiçãozinha mais race Acho que é aqui mesmo que a gente vira Ó a ciclística sensacional Já vi aqui que a moto muda de direção muito fácil E deve estar de supercorsa também né Que é um pneu mais pontudo Que é um pneu mais pontudo O que eu mais gostei até agora foi a ciclística A ciclística é o tamanho dela Por ser compacta A Brasília Beleza O cara olha no retrovisor Temos um pouco de trânsito Um pouco não Bastante até Dá pra vocês verem aí o painel Radar Cara Isso aqui freia demais Eu acho que foi o melhor freio que eu já usei Ah não A moto é forte sim Eu acho que foi o melhor freio que eu já usei Eu acho que foi o melhor freio que eu já usei Eu acho que foi o melhor freio que eu fiz Olha o Citroën, se liga mano Os dois melhores pontos aqui galera Ciclística e freio até agora Mas ao mesmo tempo a moto eu achei forte Mas é mais forte de alta Mas ao mesmo tempo a moto eu achei forte Mas ao mesmo tempo eu achei forte O Ronco é muito legal A moto é forte sim Não é tão forte de alta, não é tão forte igual a Ninja não A minha eu estou falando Mas isso já é ok Dois motores bem diferentes O Ronco é muito legal Eu preciso colocar o Pixhifter na minha O Ronco é muito legal a gente O Ronco é muito legal a gente O Ronco é muito legal a gente